Fala pessoal, Deio Tambasco falando, de novo aqui na natureza, gosto muito e hoje no nosso Daily Cast ou no Arte Impulso Cast, depende de onde você estiver, hoje nós estamos compartilhando material diário no Facebook, no Youtube, no IGTV e também no nosso podcast. Então, o que eu peço para você? Compartilhe este canal, fale para teus amigos que a gente está fazendo esse trabalho voltado para a mentoria de líderes e artistas cristãos, esse é o meu foco, como a minha história está na arte, guitarrista há 34 anos, pelo menos a minha história me trouxe para o que eu vivo hoje, passei esses anos todos viajando por aí, tive muito sucesso na carreira, muita luta também e com a maturidade vem a questão do desejo de deixar um legado, isso é normal. Agora, o que eu aprendi com a vida, você pode aprender comigo e não precisa esperar a vida passar para você querer deixar um legado ou sentir a necessidade de ajudar o próximo, não, isso pode ser feito agora. você pode simplesmente pegar o teu telefone, ligar para alguém e falar uma palavra que pode mudar a vida dessa pessoa. Quantas vezes, nos momentos de dificuldade, aparece aquela pessoa do nada, tipo o mestre dos magos, para quem é do meu tempo, sabe, do desenho, aparece aquela pessoa, aquele mentor, aquela pessoa enviada de Deus e muda todo o significado da sua vida em apenas algumas palavras, você pode ser essa palavra, você pode fazer diferença, mas o assunto de hoje, eu queria falar sobre o porquê muda tudo e muda mesmo, tem um cara que eu gosto muito, estou lendo tudo sobre ele, que é o Simon Sinek, inclusive o canal dele do Youtube, ele fala Simon Sass, que tem um desenho antigo também que fala Simon Diz, Simon Diz, aí a pessoa fica imitando o Simon, tem uma brincadeira também, fazer tudo que o seu mestre mandar, se eu não me engano é a oriunda dessa brincadeira americana, sei lá, não sei se é americano ou não, mas o fato é que o Simon, ele tem uma teoria muito interessante e eu indico para vocês lerem os livros dele, o que eu estou lendo agora é, comece pelo porquê, mas na verdade o ano passado eu já tinha colocado este assunto dentro do meu curso Elite Arte Impulso, Elite Elite Arte Impulso hoje é um curso que engloba o meu, as minhas, as minhas formações de Music Business Coaching, ou seja, de Coaching de carreira e também Coaching de vida, Life Coaching, então a gente tem ali várias questões e ferramentas de Auto Coaching para negócios e para vida e ministério também, tudo dentro de um portal e o assunto está lá com ferramenta para você entender o seu porquê, ou seja, o seu propósito de vida, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas sabem o que fazem e hoje as empresas, os ministérios, as bandas gostam de vender aquilo que fazem, dessas pessoas todas, algumas sabem como fazem e nisso entram as pessoas que se diferenciam, mostrando para as pessoas como é que fazem, agora o que faz total diferença é você saber o porquê que você faz, quando você se conecta com a sua história, com o seu propósito, com a sua missão de vida, com o seu chamado ministerial, você entende o porquê de você fazer e insistir tanto em fazer aquilo que você faz, isso faz toda diferença, as pessoas geralmente vendem de fora para dentro, mostram primeiro o que fazem, depois como fazem e quando mostram, falam alguma coisa por cima do motivo que levou elas a fazer, agora quando você vende de dentro para fora, você vende primeiro o porquê que você faz, o que te levou a fazer o que você faz, quando as pessoas entendem as suas motivações, entendem o seu propósito de vida, porque de Deus ter te colocado para fazer aquilo que você faz, a pessoa logo se conecta, depois que você vende o teu porquê, você mostra o teu porquê, você mostra então o como você faz e aquilo que você faz, é simples assim, agora a gente tem ferramentas que trabalham nessa questão dentro do Music Business Coaching e você pode me procurar a qualquer momento, através das minhas listas de transmissão para poder saber mais sobre isso, ok? As inscrições estão fechadas agora, porque a gente trabalha com turmas, lotes de alunos, mas quando abrir, logo logo você vai ficar sabendo, porque a gente fala nos nossos canais aqui. Bom, entenda que o correto é mostrar o porquê e depois como faz aquilo que você faz, ok? Entenda isso e você vai ter uma grande diferença no teu ministério, porque se você pegar exemplos como a Apple, por exemplo, você entende que por trás daquela empresa existe uma história de Steve Jobs e não só a história de Steve Jobs, mas o sonho dos caras de facilitarem a vida do usuário comum. Então, o teu ministério, a tua vida, a tua carreira, por que você faz isso? Por que você insiste tanto? O que te leva, por exemplo, a não desistir? Isso quando você não desiste, né? Existem pessoas que, para todo tipo de objeção, desistem simplesmente do ministério, dos planos, nem dos seus planos, mas do plano de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque está demorando demais. Se está demorando demais para você, na tua cabeça, é porque talvez você não tenha entendido ainda o teu porquê. Porque quando você entende o porquê, você sabe que isso não está condicionado a tempo. Se você pegar a história de Abraão, você vai ver que Deus o chamou na velhice. Por quê? Esperou a maturidade. Às vezes a gente não está preparado para ter aquilo que a gente quer ter, aquilo que Deus quer para nós. Mas entenda que Deus tem o tempo certo. E se você estiver conectado com o seu chamado, o chamado de Deus na tua vida, isso tem a ver com o que você ama fazer, tem a ver com o que você faz melhor que os outros. Não no sentido de competir, mas aquilo que você faz fácil, que outras pessoas precisam de muito curso para poder fazer. E olhe lá, para fazer igual você ou parecido com você, ali está o teu ponto positivo. E a gente vai falar sobre pontos positivos em um outro vídeo, que também são abordagens que a gente tem nos nossos cursos, nos nossos processos de coaching e tudo mais. Gente, espero do fundo do coração que vocês estejam gostando desses daily casts. Quando a gente começou a fazer o daily, o meu propósito era fazer uma coisa um pouco mais, tipo diário, o que estamos sentindo hoje, o que fizemos, qual foi a atividade, uma coisa mais de bastidores. Mas eu não conseguiria fazer isso por muito tempo, porque dentro de mim existe uma chama por ser relevante. Eu gosto de fazer parte da mudança de vida das pessoas. E quando alguém chega para mim e fala, pô Déio, obrigado pelas palavras, obrigado porque dia tal você falou tal coisa e eu estava passando isso. Cara, isso realiza a minha vida, realiza mesmo. É como se eu sentisse que realmente estou dentro do propósito de Deus para mim. E você precisa ser assim também. Se você acha relevante aquilo que a gente está falando, até porque, como eu estou falando para você aqui, eu acabei fugindo da vontade inicial, que era fazer uma espécie de diário e acabei caindo. Isso é natural no propósito. Você tem que se conectar com o seu propósito. Quando você fizer isso, gente, independente de quantas pessoas assistem, quantas pessoas compartilham, quantas pessoas dão joinha, clica no sininho, isso não importa para você. O que importa é que se tiver um, dois, três, quatro pessoas te assistindo, você pode fazer diferença para essas vidas. Tem gente que não gosta de aparecer diante de poucas pessoas, porque talvez tenha um sentido de que ela não é importante o suficiente. Conheço líderes que não entram nas suas próprias igrejas quando as mesmas não estão lotadas. Conheço artistas que não entram no palco se tiver, por exemplo, metade do público. Vamos falar assim, se a igreja ou se a casa de show cabe 400 pessoas, com 200 elas não entram. Se o lugar cabe mil pessoas, com 500 eles não entram. É aquela sensação de cheio ou vazio. Isso tem também a ver com o copo cheio e o copo vazio. Quando você se conecta com a relevância que você pode causar para as pessoas, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Não importa quantas pessoas estiverem conectadas com você. Tem alguém conectado com você? Conecte-se com ela, faça diferença na vida dela. Vou acabar esse vídeo aqui, antes dos 10 minutos, para eu poder colocar no IGTV também. Tenho 20 segundos, dá o teu curtir, joinha e todas essas coisas que a gente faz na rede social. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.